Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Então começando mais um vídeo aqui na cozinha hoje vou gravar pra vocês, hoje é domingo como vocês puderam ver aí e eu vou gravar pra vocês preparando o nosso almoço de domingo porque domingo é o único dia mesmo nessa quarentena que eu tô fazendo questão de preparar uma comidinha com mais a mãozinha e a gente sentar na mesa pra poder ter aquele momento de família né então hoje vocês vão vir com a gente, vão almoçar com a gente e eu vou começar a preparar as coisas agora e eu espero muito que vocês gostem gente, se vocês gostaram não esqueçam de curtir e se vocês quiserem mais vídeos como esse eu gravo nosso jantar, nosso lanche, capa da manhã enfim, não esquece de curtir bastante, agora chega de papo e bora pro vídeo gente eu tento iniciar o vídeo menos bagaceira possível porque tem muita gente nova aqui no canal então ainda não estão acostumados como os antigos a tomarem susto comigo né então eu primeiro tento fazer uma introdução mais plausível possível pros novatos não se assustarem e meterem um pé no canal mas pra quem já é antigo, já está acostumada a me ver assim toda cagada então agora gente, cedo eu já coloquei o feijão pra cozinhar na verdade agora eu vou ver se ele já está cozido ou se eu vou ter que deixar mais um pouquinho o cardápio de hoje vai ser arroz fresquinho, feijão fresquinho, uma farofinha e coxa assada com batata eu queria fazer uma maionese? queria, mas eu não tenho maionese, então eu não vou fazer queria fazer uma salada? queria, mas eu não tenho coisa pra fazer salada então o cardápio será esse e eu espero que vocês gostem, o importante é ter muito amor né gente então agora eu vou olhar aqui o feijão e em seguida eu vou pegar o frango que já está temperado pra colocar pra assar e vocês claro, vão vir comigo sempre então gente, vou abrir aqui pra poder ver se já está cozido ou não já, já está cozidinho aí aqui eu já cozinhei pra semana então já tem uma quantidade que eu vou separar em potes e eu vou tirar pra refeição de hoje e o almoço que hoje eu acho que não teremos janta por aqui então eu vou colocar aqui de volta que eu já comexi nele e aqui nesse pote gente já tem os franguinhos todos temperados que eu deixei temperando desde cedo dessa vez eu não tirei a pele geralmente eu tiro a pele de todas as coxas só que eu comprei isso como coxa gente coxa normal, um quilo de coxa mas veio bem parecido com um drumet bem pequenininho então eu nem tirei a pele depois quando... eu não gosto de pele mas depois quando assar eu tiro o que é que eu coloquei aqui nesse tempero? um pouquinho de limão, vinagre pimenta do reino sal e uma misturinha pra frango que eu achei aqui no armário acho que eu preciso comprar é natural mas já acabou né era só um pouquinho por isso que tá meio alaranjado já falei tudo eu gosto de botar muito tempero mas os meus temperos eu ainda estou na novela de não ter tempero então temperei com o que deu e agora eu vou colocar ele em uma travessa pra ir ao forno e agora é a hora que a gente capricha no papel alumínio ou papel laminado eu gosto de colocar embaixo diquinha hein gente pra não sujar hein rego com azeite já coloquei os frangos aqui e todo aquele temperinho que estava lá no pote né o que acontece eu gosto de tampar e colocar no forno logo que aí ele dá uma cozida eu tiro e coloco as batatas pra terminar de cozinhar de assar né com as batatas aqui dentro só que como está tão pequenininho as coxinhas eu já vou colocar a batata aqui agora então vou descascar depois que eu coloquei aqui os frangos o molho um pouquinho mais de azeite as batatas um temperinho eu gosto de pegar alho pego os dentes de alho eu descasco os dentes de alho e enfio aqui pra assar junto você escolhe um local pra sua preferência isso aqui minhas amigas dá um toque diferente pro seu franguinho então eu escolho mais ou menos enfio e agora é hora de engolhar e aí tem aquele aquele quiz este lá pra cima ou pra baixo eu vi um um documentário de que o essencial é que a parte que fica laminada que ela fica em contato com os alimentos então eu geralmente coloco a parte foca pra fora mas aí gente fica ao seu critério o importante é cobrir e levar ao forno até assar que aí enquanto assa eu tempero o feijão faço o arrozinho e a farofa almoço simples e delicioso gente o frango já está lá no forno como vocês podem ver enquanto o frango está no forno já separei tudo aqui que eu vou precisar e agora eu vou começar lavando o arroz e cortando a linguiça pra poder colocar na farofa tá bom a linguiça e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí fica tipo uma casa de louco aqui. E aí eu acabo tendo que fechar a janela quando eu tô gravando o vídeo pra vocês. Porque como a música é alta, eu já tive vídeo meu do YouTube bloqueado por conta de direitos autorais do vídeo, da música do vizinho, ó. Isso porque a minha porta tá fechada. Se eu abrir a porta... Ó, então eu sempre preocupo fechar tudo, porque aí dá uma abafada no sol. Pelo menos pra poder gravar os vídeos pra vocês, aí depois eu abro. Então agora eu vou fechar aqui e a gente vai arrumar, né? Vocês estão junto comigo. E vamos arrumar a nossa mesinha de domingo. E é isso, gente. E aí 3 a.m. 3 a.m. You're still on my mind. That's no waste, no time. Just tell me how you're feeling. You still have my heart. Although we've been apart. Let's go back to the start. I think we're both too great. See the tone of light. It's never been so bright. I haven't lost the fight. You let me keep believing. You still give me chills. I do it for the truth. Yeah, you still give me chills. Yeah. Yeah, I feel like, I feel like, I can tell you anything. No white lies, compromise. Just up your range away. Let's continue what we do. And do the trust again. And you can tell me what you're doing. Feels like I am dreaming. Letting go of these demons. I just wanna know. What's on your mind? There's not enough reason. It's not like I need it. I just wanna know. What's on your mind? E finalmente, nossa comida ficou pronta. E agora eu vou mostrar de pertinho como é que ficou, hein? Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Porque eu tô apaixonada da minha mesinha simples. Mas minha mesinha de domingo. Eu tô apaixonada da 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 minha mesinha de domingo. E aí gente, de pertinho agora pra vocês verem arroz soltinho Olha esse frango, delícia Aí aqui uma farofinha E aí eu arrumei a mesa e o feijão tá no fogão pra gente colocar E agora nós vamos pro nosso almoço simples de domingo Mas que está uma delícia E aí Olá pessoal, o que você achava na comida? Porque o pessoal fala que você não gosta da minha comida Não, hoje a comida tava boa Ah, hoje a comida tava boa É, hoje Tá uma delícia O frango tava bem temperado E o arroz? Arroz soltinho Então gente, almoçamos Agora só resta aqui Guardar essa bagunça Lavar Lavar, só que diferente dos outros vídeos Hoje eu vou gravar o desarrumando E lavando a louça Porque também tem pouquinho Na verdade mais os pratos e os copos Porque as travessas sobraram, né? Pra outra refeição Pela primeira vez na vida Eu tive que falar com ele Quantos ele poderia comer Porque ele tava pequenininho Senão ele ia comer isso aqui tudo Que tá aqui na travessa Então dessa vez sobrou pra outra refeição Então eu só vou guardar, organizar E papo Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado De almoçar com a gente De preparar o meu almoço E de ficar bem pertinho de mim Do jeitinho que eu gosto Então agora que a casa já está arrumada Roupa no varal Louça do almoço lavada E barriguinha cheia Agora eu vou assistir um pouquinho de filme Um pouquinho de série com o Fábio E dar uma descansada Pra mais tarde eu gravar uns vídeos Pro canal bem legal E amanhã a gente tem vídeo no canal Porque essa semana também Vou liberar vídeo todos os dias Então é isso E até os próximos vídeos Tchau gente Gente